Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre pets. Aqui sempre trazemos dicas e informações sobre cuidados com os nossos amados animais de estimação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 alimentos mais saudáveis para o seu shih tzu. Fique até o final para ver todos os detalhes. Aproveita e dá o like no vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! A alimentação é um dos aspectos mais importantes para a saúde e bem-estar do seu shih tzu. Afinal, uma dieta equilibrada e nutritiva pode prevenir várias doenças e garantir que o seu conzinho tenha uma vida longa e feliz. Então, vamos aos 5 alimentos que não podem faltar na dieta do seu shih tzu. Carne magra. A carne magra, como o frango e o peru, é uma excelente fonte de proteína animal. Ela é essencial para a formação de tecidos e músculos, além de ajudar na digestão do seu conzinho. Arroz integral. O arroz integral é um carboidrato complexo que fornece energia de forma gradual, evitando picos de açúcar no sangue. Ele também é rico em fibras, o que ajuda na digestão e na prevenção de problemas intestinais. Vegetais. Os vegetais, como a cenoura e o brócolis, são ricos em vitaminas e minerais, além de fornecerem fibras e água. Eles ajudam na manutenção da saúde do sistema imunológico do seu shih tzu. Peixe, o peixe, como o salmão e o atum, é rico em ômega-3 e ômega-6, ácidos graxos essenciais para a saúde do coração e da pele do seu conzinho. Além disso, o peixe também é uma boa fonte de proteína animal. E não poderíamos deixar de falar das frutas, aliás temos um vídeo só sobre as frutas que o seu doguinho pode comer. Se você não viu ainda, estamos deixando no card no final desse vídeo como sugestão. Mas seguindo, as frutas, como a maçã e a banana, são uma excelente fonte de vitaminas e fibras. Elas também fornecem água, ajudando a manter seu shih tzu hidratado. Lembrando sempre que a alimentação do seu shih tzu deve ser balanceada e variada, para que ele possa receber todos os nutrientes que precisa. E se você quer aprender mais sobre como cuidar do seu shih tzu, não deixe de conferir o nosso guia completo, com dicas e informações valiosas para garantir a saúde e a felicidade do seu conzinho. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E esses foram os 5 alimentos mais saudáveis para o seu shih tzu. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e que possam aplicá-las na alimentação do seu conzinho. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo para receber mais dicas e informações sobre cuidados com animais de estimação. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo!